Pessoal, é o seguinte, você sabe o que quer dizer autoestima? Você sabe o que quer dizer baixa autoestima? Você sabe o que quer dizer isso para a vida de uma criança? O tanto que é importante a construção da autoestima na vida da criança para ela poder se desenvolver? Não! Pois fique aí agora, porque a gente vai falar tudo isso e muito mais junto com o psicólogo Michel Mansur, que está aqui, que volta ao nosso programa. Tudo bom? Bom, como é que está as coisas aí? Boa tarde, Cadu. Tudo bem, e você? Graças ao bom Deus na Santa Paz, melhor agora com vossa presença, porque eu tenho certeza que você vai ajudar o povo aí de casa. Se tudo der certo, sim. É, eu assim, sou um ávido pesquisador aí de tudo que pode somar a vida das pessoas aqui no Fala Minas, não é segredo nenhum. E eu estava ali lendo uma matéria do Estadão, e que tem ali presença de pediatra, psicólogo, psiquiatra, um quadro multidisciplinar ali, falando do tanto que é importante desenvolver a autoestima dessa criança, já na fase da criança para a adolescência, porque senão lá na frente vai dar ruim. Eu queria que você falasse primeiro o que é autoestima e por que o pai e a mamãe tem que ficar prestando atenção nisso. Bom, autoestima é o referencial que a pessoa tem dela mesma, é a sua autoimagem, é a forma como ela se enxerga. Basicamente, a gente pode definir a autoestima dessa forma. Então, ela é um referencial próprio, então é a forma como eu me enxergo, entende? A forma como eu me avalio. E isso é mais depois da primeira infância? Na verdade, isso começa muito cedo, porque a autoestima é formada por vários aspectos. Então, a gente vai tendendo esses aspectos, sociabilidade, convívio com outras pessoas, as questões do dia a dia, a capacidade de cumprir tarefas e habilidades em geral. Então, começa muito cedo mesmo. É, eu penso assim, a minha sobrinha, ela está com um ano e pouco, ela ainda está entendendo o que tem em volta dela ali, né? Ela está naquela fase de absorção, ela está absorvendo tudo, aquela esponjinha, né? Tudo que ela vê, ela coloca na boca, ela vai brincar, ela vai mexer, ela vai se desenvolver. A que ponto ela começa a enxergar a autoimagem dela? Ela começa a formular a autoimagem dela nesse ponto, principalmente através de feedback externo, ou seja, a forma como as pessoas lidam com ela. Porque ela, nessa fase, ela ainda é um agente muito passivo, entende? Ela é igual você falou, ela é uma esponja, ela absorve. Então, ela vai ter o referencial dela, vai ser criado muito baseado no ambiente ao redor, a forma como as pessoas se comportam e a forma como as pessoas se direcionam a ela. Entendi. Então, é com base nessa experiência aí que ela vai desenvolver a autoestima dela. Isso, começa assim. E onde que pode dar ruim? Porque eu imagino que tem muita... Eu mesmo, eu tenho esse problema de ter uma baixa autoestima, né? Eu me diminuo muito. Eu sei que eu posso muito, mas eu me diminuo mais do que eu imagino que eu posso. É contraditório, é paradoxal, mas é basicamente isso, como minha mente funciona. Provavelmente um problema que aconteceu lá na infância e na adolescência. Por isso, prestem bastante atenção. nos erros que os pais podem cometer dentro de suas casas. É isso, né? É mais ou menos isso. Começa dentro de casa. Basicamente, a gente vai explicar da seguinte forma, Cadu. Existem cinco necessidades básicas que uma criança, ela precisa ter essas necessidades supridas. Uma criança, um adolescente, vamos colocar assim. Uma dessas necessidades básicas é o vínculo seguro. O que é vínculo seguro? É a criança ter a noção de que existe um adulto em quem ela pode confiar. Ou mais adultos em quem ela possa confiar. Ou seja, tipo, eu tenho um vínculo seguro com essa pessoa. Então, assim, eu posso confiar nessa pessoa que essa pessoa vai me proteger, essa pessoa vai me auxiliar. Então, a criança, ela imagina que o pai e a mãe são os protetores dela. Isso, exatamente. Inicialmente, é isso. E, efetivamente, eles precisam cumprir esse papel ali de certa forma. Obviamente, você não vai superproteger a criança. Aí, nisso, a gente entra em outros pontos. Aí já é outro B.O. É, aí já é outra história. Aí, dentro dessas cinco necessidades básicas, a gente vai ter, por exemplo, limite realista. Limite realista é você dar limites para a criança. Só que esse limite tem que ser realista por quê? Se eu coloco um limite absurdo em cima dessa criança, tipo, eu proíbo ela de fazer qualquer coisa, eu estou tirando a capacidade da criança de aprender novas habilidades também. Então, o limite, ele precisa ser realista de forma que essa criança, ela seja preservada de coisas ruins. E para ela aprender a lidar com frustração também. Por exemplo, alguma coisa que seria ruim para a criança ali que está se desenvolvendo, é não deixar ela andar, não deixar ela cair, não deixar ela se locomover, porque ela precisa disso. Isso, isso é um exemplo. Por exemplo, você não vai pegar a criança que está aprendendo a andar e vai colocar ela perto de uma escada. Pelo amor de Deus. Isso é um limite, certo? É um limite. A escada, não. É um limite, certo? Mas você vai deixar ela andar. Às vezes ela vai cair aqui, às vezes ela vai cair ali. Mas, assim, vamos dizer assim, quedas controladas. Entende? Então, isso é um limite realista. Entendi. Isso é um exemplo. Evitar, então, de ser super protetor e dar mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, sendo um protetor ali. Exatamente. A gente também tem que oferecer para essa criança autonomia. O que é autonomia? Eu, por exemplo, vou pedir para uma criança lavar a louça. Ela já tem o tamanho suficiente para isso. Eu não vou virar para a criança, vou reclamar para a criança. Ah, você não lava a louça, você não ajuda? Se eu nunca ensinei a criança a fazer isso. Entendi. Eu não posso cobrar algo que eu nunca dei instrução para essa criança. Então, assim, para eu cobrar, eu preciso dar instrução. Para eu dar instrução, eu tenho que fazer isso de uma forma consciente. Então, vou pegar essa criança, vou levar ela lá, vou ensinar ela a lavar a louça, vou ser paciente, vou entender que, de vez em quando, ela pode quebrar alguma coisa. Ela vai errar. Ela vai errar. E eu preciso entender isso. E esse é o ponto. É compreender o seguinte, ela vai errar e está tudo bem. E ali ela vai construindo essa percepção de mundo e da realidade dela. Ou seja, a estima dela. Isso, exatamente. Percepção de habilidades também. Sabe aquela história, não, olha, eu errei, mas eu consigo. Entende? Eu consigo me virar, eu consigo fazer as coisas. Entende? Porque até essa questão mesmo de autoestima baseada em habilidades, igual você falou, às vezes eu consigo, eu sei que eu consigo, mas eu desacredito em alguns momentos, vem muito desse processo. Vem muito desse processo de ter as habilidades, vamos dizer assim, rebaixadas. A criança comete um erro, ao invés da pessoa compreender que crianças vão errar, crianças vão quebrar coisas, crianças vão ser desastradas e está tudo bem, a pessoa pega e faz um escarcel em cima daquilo. Quebrou o prato, grita com a criança. Exatamente. Você quebrou, falei que não era para ficar aí. Exatamente. Aí a criança, ela aprende que o erro, a falha, não é algo que vai acontecer ou que deve acontecer. Tem que ter uma coisa você entender, mostrar para a criança o seguinte, vamos tentar melhorar para evitar o erro. Sim. Mas assim, não a ideia do você não pode errar de forma alguma, porque aí você cria uma criança paranoica. Não é um robô a criança, né? Exatamente. E aí, o que vai acontecer? A medida que ela cresce, ela não vai se permitir muitas vezes fazer coisas ou tentar novas experiências, justamente por isso. Ela pode pensar, nossa, e se eu não consegui fazer? Aí ela paralisa. Aí vem a baixa autoestima. Exatamente. Aí ela não faz. Entendi. Olha aí. Então você está entendendo aí o que está acontecendo, né? Então, no caso, quando a gente começa a corrigir de uma maneira errada, vai complicar a cabeça da criança lá na frente. É, exatamente. A gente tem que ter essa correção, mas é uma correção orientativa. Entende? Não é punitiva. Punição não funciona. É uma criança. É uma criança, exatamente. A gente tem que compreender as limitações dela sendo uma criança. Sim. Você acha que é interessante, então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do prato aí, que eu acho que é o que ficou melhor explicado. Quebrou o prato lá. Ou um vaso. Criança. Está dentro de casa, derruba, quebra alguma coisa. O interessante é chegar e, na linha de visão dela, explicar o porquê que aquilo está errado. Explicar o que aconteceu. Porque, às vezes, a criança fez e não percebeu o que ela fez de errado. Então, explicar, olha, você fez tal coisa, olha, você passou correndo aqui, não pode passar correndo aqui, que você pode esbarrar. Entende? Ajudar a criança a limpar ali e tal, porque isso também faz parte. Sim. Às vezes, ajudar a criança a consertar aquilo que aconteceu. Entende? E não necessariamente reprimir essa criança, não necessariamente punir essa criança, mas explicar o porquê que aquilo não pode ser feito ou a forma correta de fazer aquilo. Porque, às vezes, nem é algo que não pode ser feito. Às vezes, ela quebrou um prato lavando louça, por exemplo. Sim. Então, assim, ela estava fazendo a coisa correta. Ela sofreu um acidente. Então, o que você precisa fazer? explicar porquê que aquele acidente aconteceu e a forma correta de fazer aquilo. Sim. A gente, até hoje, quebra. Quebra, exatamente. Quantos copos? Você já não quebrou tomando uma aí, seu Zé? Está tomando uma aí, o copo, de repente, pá, quebra. Ou foi tomar água lá e pá, quebrou. A criança, você imagina que ela está crescendo, ela está desenvolvendo a capacidade dela lá. Aí, você chega e dá uma chinelada, dá uma cintada. Exato. A gente precisa entender que, para a criança, ela vive num mundo de gigantes. É. Sempre olhando para cima. Tudo para ela, assim, às vezes, um estímulo que, para a gente, é uma coisa pequena, sabe? Às vezes, uma repreender a criança de uma forma que a gente, como adulto, pode achar uma bobagem, para a criança pode ser uma coisa muito forte. Porque, para ela, é tudo maior. Entende? Os estímulos para ela são mais agressivos, eles são maiores. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, agora, Michel, o erro pode continuar, né? É nisso que eu acho que os pais acabam ficando irritados, né? Sim. Ó, falei uma, falei duas, já falei três. Ah, estou sempre falando e sempre está cometendo o mesmo erro. Você acha que, talvez, seja a forma com que a gente está se comunicando, que não está sendo entendido de maneira suficiente pela criança? Ou o que pode ser? Primeiro, tem que perguntar, se a criança já for uma criança um pouco maior, perguntar para ela por que ela não está entendendo, o que está acontecendo e tudo mais, para tentar investigar, porque pode ser um erro de comunicação. A gente pode estar falando em uma linguagem que a criança não compreenda, por exemplo. Porque, às vezes, o pai e a mãe querem falar como se estivéssemos falando com um adulto, mas você não está falando com um adulto. Sim. Entende? Então, precisa entender, orientar e, dependendo do caso, aí a gente fala até mesmo da questão do reforço negativo, de, às vezes, ensinar essa criança de outras formas, sabe? Tipo, olha, se você fizer isso novamente, eu vou retirar, você vai ficar uma manhã sem assistir seu desenho. Não é punir fisicamente, não adianta, não resolve. Bater não resolve, gritar não resolve, mas é explicar, entende? Para a criança que, olha, se você fizer isso de novo, você vai ter uma suspensão de algo que para você é positivo, de algo que para você é legal, durante um tempo, entende? Para ela entender que existem consequências dos atos dela. Mas é que, como eu falei, é uma criança. Tem que ser algo proporcional, tem que ser algo controlado, entende? Por isso que eu falo, um adulto bater em uma criança não é proporcional. É, porque é muito mais forte. Exatamente. Como você disse, somos gigantes para ela. Exatamente. Então, assim, não funciona. É, e pode criar até alguma coisa pior lá na frente. Antes da gente continuar o papo aqui, eu vi que tem muita gente mandando mensagem. Se você tiver dúvidas, aí você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que tem aí, ó, alguma criança em casa, manda sua mensagem. A Vanda Candidol. Boa tarde, tem gente de extrema aqui? Não sei. Vamos ver. O Henrique mandando mensagem aqui para a gente. Tem uma moça que mandou áudio. O Maria Elizabeth, infelizmente, eu não consigo ouvir seu áudio. Tem outras participações. Boa tarde, sou de extrema, sou muito fã. A Vanda aqui mandando mensagens. Tem a dona Ana de Santos Dumont mandando mensagem para a gente aqui. Cadu Lopes, boa tarde. Aqui é o Márcio do Sítio Terapia. Estamos ao vivo. O Márcio Luiz Almeida, obrigado aí. Se você tiver dúvidas, deixe aí as suas perguntas. Bom, vamos supor que a gente fez tudo errado. Fizemos o contrário de tudo lá. Dá para enxergar que essa criança, ela está começando a ficar com uma baixa autoestima? Dá. Na verdade, todas as pessoas dão sinais de baixa autoestima. A gente consegue perceber. No caso de uma criança, pode ser que essa criança se torne mais retraída, ela comece a ter um isolamento social, ela fique muito tímida. Normalmente, crianças muito tímidas, elas têm uma autoestima deficitária, entende? Então, o que acontece? A tendência é que ela se retraia. E também a gente vai ter outros indicativos, se tiver em idade escolar. Por exemplo, pode ter uma queda nas notas, um rendimento escolar ir diminuindo, ter problemas de atenção dentro de sala de aula, problemas de comportamento dentro da escola. Então, ela vai dar esses sinais e é importante a gente prestar atenção nisso. E tem a questão de que eu estava falando também, não reconhece as próprias qualidades, né? Também, também. E entra muito aquela questão, se a criança recebe um feedback negativo o tempo todo, por exemplo, ah, a criança é burra, ah, a criança não consegue fazer as coisas, só que uma hora ela acredita naquilo, entende? Ela passa a acreditar naquilo. Esse passa a ser o referencial que ela tem dela mesmo. Você está colocando na cabeça dela ali que ela tem um defeito que ela não tem. Exatamente, exatamente. Inclusive, burro é uma coisa que você não deve falar para ninguém, né? Porque não existe isso de burro. Você pode ser ignorante. O ignorante, com estudo, ele para de ser ignorante. É, ele pode não ter um conhecimento específico. É uma ignorância em algum assunto, né? Não é que em tudo. Ele pode ter alguma qualidade, que nem você pode... Vamos pegar um exemplo aí de um moleque. Às vezes, o moleque, ele é ótimo em matemática, mas péssimo em português. Não é por causa disso. Você vai chamar ele de burro? Não, de forma alguma. Ele tem uma dificuldade maior em uma área específica. É normal. O normal é que a gente tenha facilidades em determinadas áreas e um pouco mais de dificuldade em outras áreas. A questão é você não prejudicar a capacidade da pessoa de acreditar que ela pode aprender, entende? Porque muitas vezes acontece. Ela olha e fala, ah, não, nunca vou aprender matemática. E ela para de tentar. Sim. Ela vai sempre ficando negativa, negativa, negativa até chegar ao ponto que ela para. É, ela para. Uma hora ela desiste. Ela fala, ah, nunca vou aprender isso daí, não vou nem tentar mais. Sim. Tem a coisa também de que o nosso cérebro é bem construído, né? Ele tem as suas divisões, assim, né? Tem a parte criativa e a parte lógica. Tem mais que é mais... Tem gente que é mais criativa e tem gente que é mais lógico, né? Mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, o cérebro humano, ele não tem muito uma divisão dessa forma. Mas, assim, tem pessoas que elas realmente têm uma facilidade para determinadas áreas e outras pessoas têm uma facilidade para outras. Mas isso depende muito também do estímulo que essas pessoas têm, entende? Por exemplo, você pode ter alguém que é muito bom em matemática e que essa pessoa teve bons estímulos na área de exato. Às vezes, um professor mais paciente, uma pessoa que deu uma orientação mais lúdica, melhor. Você pode ter uma pessoa que tem muita dificuldade porque, desde pequena, ela teve uma orientação mais deficitária nessa área. E aí, como normalmente o ensino, ele é uma questão, vamos dizer assim, construtivista, ele vem sendo construído com os anos, o que acontece? A pessoa não aprendeu o que ela tinha que aprender na primeira série, ela não aprendeu direito na segunda, ela chega na terceira, é tudo muito complicado. Então, você tem que resolver um déficit aí de dois anos para trás para você poder fazer com que essa pessoa compreenda o que ela precisa compreender agora. Você acabou de exemplificar o problema que a gente tem no ensino brasileiro com a progressão continuada. É, às vezes, assim, o problema é justamente, tipo, tem um dos pontos dessa, vamos dizer assim, dessa cadeia que ele se torna deficitário. E essa pessoa, ela vai ter dificuldade lá na frente mesmo. Isso acontece. 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 É curioso. Então, assim, a gente consegue, ao estimular a criança, a gente estava ontem, inclusive, se vocês quiserem assistir, a gente entrevistou uma jovem de juiz de fora, 17 anos, Michão. Essa menina, ela está sendo considerada como uma das 30 maiores mentes pensantes abaixo dos 30 anos pela revista Forbes. O que ela fez? Que a gente estava conversando. O vídeo está no Rede Mais HD, se vocês quiserem, foi ontem postado. Eu perguntei exatamente isso. Mas o que você fez para chegar onde você chegou? Porque você tem 17 anos, poxa. Ela falou que ela não ficou só focada no que era dado a ela. Então, se ela vai na escola, dão português, matemática, história, geografia, tudo o que todo mundo faz. Ela foi além, ela foi pegar curso complementar, ela foi estudar coisa diferente, ela foi... Ela consumiu coisas que agregaram a vida dela. Eu acho que é basicamente isso, né? A gente volta àquela questão de... As pessoas não são burras. Não existe burrice. As pessoas têm oportunidades e estímulos, né? Como a gente diz, a gente fala muito isso na psicologia. Que as pessoas, elas são expostas a oportunidades e estímulos. Então, assim, se você estimula a criança a buscar uma coisa mais interessante, a estudar e tudo mais, mostra que o estudo pode ser legal. Mas, ao mesmo tempo, também, igual eu falo, mostrar que o estudo pode ser legal, a gente tem que ter o outro... Não pode ser muito extremo. Sabe aquela ideia de você tem que estudar, você só pode fazer isso, você não pode ter lazer. Dessa forma, você vai dizer o quê para a criança? O estudo não é bom. Eu estou te obrigando a fazer isso. Então, a gente precisa estimular essa criança, que o estudo é legal e também, dentro do possível, oferecer oportunidades. Então, pessoas que acabam tendo mais oportunidades, elas desenvolvem esse processo, vamos dizer assim, de interesse pelo estudo de uma forma mais ativa. Porque elas têm mais oportunidades oferecidas. Isso é legal demais. Agora, para a gente complementar aqui a história toda, porque a gente pegou a base, pegou um pouquinho da adolescência e depois que você fica velho e que tudo aquilo que aconteceu no seu passado te fez ser o que você é. Ou seja, uma pessoa que tem uma baixa autoestima ou talvez uma pessoa que tenha uma estima acima da média e que tem um ego também. Eu não sei o termo exatamente, mas é um cara mala pra caramba, porque foi super protegido pelos pais. Tem essa coisa também, né? Tem o baixa e tem o alta. É, você tem a pessoa que ela pode ter uma noção de autoimagem um pouco distorcida, assim, tipo, tanto para baixo quanto para cima. Porque a baixa autoestima é isso. A baixa autoestima é uma visão distorcida da própria pessoa. E aí, o que que faz com esse cara? Terapia pro resto da vida? Não necessariamente pro resto da vida, mas, assim, a terapia ajuda muito, na verdade é uma ferramenta essencial e muito do processo da pessoa conseguir observar a realidade. Então, o que a gente fala pro pessoal? Olha, você realmente não tem capacidade? Tipo, o que que tá acontecendo? Quais são as provas baseadas na realidade de que você é capaz ou não de fazer alguma coisa? Porque, às vezes, a pessoa vai falar assim pra mim, ah, não, eu não sou bom em matemática, eu nunca aprendi matemática. E você pergunta pro pessoal, mas por que? Ah, porque eu fiz uma prova na primeira série e tirei zero. Aí, o cara tem 30 anos. É, é, é. Já passou muito tempo, né? Talvez não seja tão real, assim. Entende? Então, é justamente a pessoa conseguir se apegar aos fatos da realidade, aquilo que é concreto. Sim. Porque, muitas vezes, a baixa autoestima, ela é baseada em processos ilusórios, entende? Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, só que a pessoa nunca tentou, muitas vezes. E, muitas vezes, ela tem provas contrárias daquilo. Às vezes, tem feedback de outras pessoas, às vezes, outras pessoas vão falar, não, você é bom nisso, não, você faz isso bem e a pessoa continua não acreditando. Então, a gente fala, pessoal, não, você tem que, vamos dizer assim, tomar posse dessas suas qualidades, realmente poder olhar pra você mesmo e falar, não, olha, realmente, talvez eu seja bom nisso aqui. E nunca falar, eu sou burro. É, nunca, jamais. É, porque, querendo ou não, você tem alguma qualidade e tem alguns defeitos, como todos os seres humanos. Como todas as pessoas, exatamente. Você pensa que Albert Einstein não tinha defeito. Tinha muitos, na verdade. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem, não tem jeito. Todo mundo tem. Michel, quero te agradecer demais, velho. Eu acho que a gente teve uma aula aqui. Você, pai, você, mãe, ou você aí que tem alguma criança em casa, seja tio, vovó, eu acho que a gente tem que trabalhar isso, entendeu? A gente tem que, com especialistas, né, e não em suposições, mas sim em dados científicos, em estudo, fazer a transformação que seus filhos precisam aí pra ter uma vida melhor. E não crescer um narcisista, pelo amor de Deus. Michel, obrigado mais uma vez. Deixa as tuas redes sociais, se algum pai ou mãe aí tiver alguma dúvida. Claro. Pessoal, minhas redes sociais é michelmansurpsicologia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me enviar a mensagem lá, que eu respondo assim que possível. Bom restinho de carnaval, meu irmão. Obrigado, viu? Até a próxima. Jesus vai te ajudar aí.